Quem tem animais sabe que eles têm sentimentos, mas agora isso está na lei catarinense. Antes, cães, gatos e cavalos eram considerados coisas. Agora, na legislação estadual, estes animais foram reconhecidos como seres que sentem dor, tristeza e felicidade. Essa mudança tem um grande significado, principalmente na proteção destes animais. As decisões jurídicas de maus tratos contra esses praticantes vão ser diferenciadas, vão ser bem diferentes. Ou seja, um juiz vai levar em conta uma decisão contra uma pessoa que praticou maus tratos, contra um ser, não uma coisa. A mudança na legislação foi feita após uma proposta do deputado Fernando Coruja, do MDB, que elaborou o texto para que cães e gatos fossem considerados seres sencientes. No projeto de lei, o deputado Antônio Aguiar, também do MDB, incluiu uma emenda para que os cavalos também fossem considerados sencientes. E foi desta forma que o projeto foi sancionado pelo governo do estado e se tornou lei. Eu posso ter, por exemplo, uma situação assim, um casal se separa, tem lá um animal, um cachorro, um gato, um cavalo, que foi aprovado também. Ele não sendo considerado um objeto e sendo sencente, ele não necessariamente vai ficar com o proprietário, aquele que pagou pelo animal, mas sim por aquele que ele tem uma relação melhor. Então é nessa direção. Para que a lei seja cumprida, os órgãos públicos precisam ter estrutura e a população deve ajudar a fazer denúncias. Com esta lei, cães, gatos e cavalos podem ser retirados de seus donos em casos de maus tratos. Mas para onde eles serão levados? Depende do município. Nós temos municípios que não tem lugar para colocar. Não tem um canil, não tem uma diretoria do bem-estar animal como nós temos em Florianópolis, que nesses casos eles são recolhidos. Outro passo que precisa ser dado para ampliar os direitos dos animais é fazer esta mesma mudança no Código Civil. Só assim os animais deixarão de ser considerados coisas na legislação federal. Direito civil só pode legislar a União. Então nós entendemos que a alteração desta ordem, que permite uma interpretação desse tipo, pode ser um passo inicial para que o Congresso mude a legislação nacional.